Esse é o dardão de pôde passa carro, então está bem distante o nível. A gente está chegando na vinícola, a vinícola Terra Nova do Grupo Miolo, no Rio Grande do Sul. É a maior vinícola que a gente tem aqui na região, são cerca de 200 hectares plantados. E aqui, como eu falei, a gente consegue ver todas as estações doando em um dia só. Tanto de um lado quanto do outro aqui, já foi feita a colheita, então a gente está no inverno aqui. Então o fruto vai receber, é o fruto na videira, vai receber o que a gente chama de estresse hídrico. O que é esse estresse hídrico? A gente vai tirar a água para que ela entenda que está no inverno, então ela vai cair todas as folhas e vai parecer que está morta, vai ficar sem folha nenhuma. Mas isso é só um período de descanso, que vai durar entre 30, 45 dias para ela descansar, para aí sim começar novamente outro ciclo, que dure em torno de 120 dias. Então a gente produz duas vezes no ano, que se produziria em outros locais. Então a gente vai conhecer a Veros Parreirais, está tanto de um lado quanto do outro, e vai dar uma paradinha no campo, para vocês tirarem foto também. Então, vou observando que daqui a pouco o lote já vai mudar, já vai ter um lote que já vai estar verdinho, já vai ter um lote que acabou de começar, e é isso, não está morto. Ela está descansando aí, né? Ela é com o seu preço do inverno, e sem folha nenhuma. Aqui já tem outra estação, aqui está, vamos dizer assim, no verão. Então ela começou aí o processo de ganhar volume. Daqui a pouco vai ter a amarração, vai fazer as amarrações ali, para que ela comece a dar os fundos. Aqui a gente vai ter tanto videiras, com as uvas roxas, com as uvas tintas, quanto com uvas brancas. A uva que a gente faz vinho é totalmente diferente da uva que a gente compra em supermercado. Essas uvas que a gente compra em supermercado, são uvas que são produzidas para atender o custo do consumidor. Então, uva sem semente, uva puxadinha, uva, enfim. Essas uvas que a gente compra em supermercado, são chamadas uvas de mesa, elas só são modificadas para atender o consumidor. As uvas, para vinho, são uvas que não estão preocupadas com a pele estética. A preocupação delas é com qualidade na parte biológica, física e química. Então a gente vai ter que ter um grau de brinco, que é a quantidade de açúcar no ponto, a acidez do ponto, o panino, a trigência, né, que vai dar aquela, a trigência no pio tem que estar também ideal. Então isso é que dá importância. Então a gente vai ver se os cachos, eles vão estar com uma uva presa na outra, uma uva apertando a outra, porque não é feito um processo que na uva de mesa faz, que se chama raleia. Então quando o cacho está crescendo, vai tirando algumas uvas, para que dêem espaço para as outras crescerem e ficarem maiores, tá? A uva para vinho não tem essa importância, porque vai tudo para a prensa, vai tudo ser espremido para virar primeiro suco, posteriormente adicionar as leveduras para fermentar e transformar açúcar em álcool. Aqui na vinícola a gente vai ser acompanhado por um enólogo, tá? Ou um enóloga, durante o passeio na fábrica, onde eles vão explicar toda a história da vinícola, como é produzido as uvas e os vinhos aqui na fazenda. A uva vinífera para a uva é muito mais doce. A uva para vinho é muito mais doce do que a uva que a gente consome no supermercado. Pronto, esses dois lados a gente vai ter um enóloga nos barreirais, porém, ela vai estar bem dividida e bem perdida. Então a gente vai ter dois métodos também de condução, tá? Esse método que a gente está vendo aqui, verticalizado, chama espaldeiras, tá? Então ele vai estar verticalizado. Novamente são as uvas tintas que ficam nesse sentido, porque elas precisam pegar mais sol, tá? As uvas tintas mais frágeis e as brancas vão ficar no método que a gente conhece mais, que a gente vê em filme, né? Que é em cima, que chama latata, tá? Que aí a própria planta vai servir como proteção para o fruto não tomar tanto sol. Ali são garças, né? Lá na água tem várias garças. Lá na água tem várias garças, né? E aíItika, hein? E aí E aí Opa E aí E aí Obrigado.